Dá-lo beats in the trap Iraque Novela Estefania Baby, eu tô talking variável Tu és quem comanda o meu corpo Desde o início está bom, está bom Não me incomodam as manas marranzas que olham pra ti Na pista de dança só quero dançar conti Ai, não me toca Não me toca É bom? Uau! Uau! O que nem o voz do mundo? Uau! Claro que tem isso É um jeito que só tem mais um vídeo que foi com o quê, mano? E experimenta a novidade, mesmo eu tô nervosa dela muito mais Experimenta a novidade, boa coisa, com qualidade É o primeiro vídeo dela Mas garanto que vocês vão ficar encantados com a voz dessa menina Hoje acaba-me pondo na pior Sinto o som Mas que tá bom Tudo o que fazes por mim Ai, ai, ai Neste momento Exatamente Neste momento estamos aqui a filmar um grande vídeo Vídeo este que pertence à Iraque A Iraque Novela Também está aqui conversando uma paciência Também é novela, sabe? Esse abraço é tão forte Quando me abraças descontrolas Quando me tocas descontrolas Bem, bem, tu mexes bueda bem Outro como tu não vejo ninguém Teu fô, me faz viajar Esse teu jeito me domina A minha cabeça virou E fico doudinha pra ti A nossa hora já chegou Controla essa dança comigo Ai, não me toca De pausar Relaxar Vais acabar me pondo Estou muito cansada Mas finalmente acabei o meu primeiro vídeo Pessoal, fiquei à espera Fiquei à espera mesmo Porque eu tenho muitas notícias Estou aqui comigo Maniquei novela Que está sempre comigo Sempre me dá nosso suporte Grande vídeo, vira, caminha Fiquei à espera Fiquei à espera Vocês não estão preparados Vocês não estão preparados? Então fiquem preparados Ai, eu estou trocando o copo Estou muito cansada Mas eu estou trocando o copo Eu aqui, eu acho Eu aqui É cansado, gente É verdade A câmera nem chegar lá Escondo 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 lá Desde o momento em que eu comecei a cantar, esse aqui era o meu objetivo, então eu estou aqui com o C.A.L. Boy a fumar meu vídeo. Essa semana já é dois vídeos, dois vídeos, ela é de faz-me viagem. Irá que novela, Estefânia. Baby, eu estou tocando em variável, tu és quem comanda o meu corpo, desde o início está bom, está bom. Não me incomodam as manas marranzas que olham para ti. Exatamente, eu estou aqui a sua manhã. Não me incomoda. Não me incomoda. Não me incomoda. Não me incomoda. Relaxa. Nós estamos nós, Mirac uma novela oficial, inovação de music. Não tem juízo, mas por jeito. Vânia. Em primeiro lugar para Deus, por ele me proporcionar esses momentos maravilhosos. A minha mãe principalmente, ela me apoia muito, mesmo quando eles não acreditam em mim, ela diz que não vai. A Isa Langa que me ajudou muito também. A minha irmãzinha. A Key Novela que está sempre comigo, meu irmãozinho, a todos meus irmãos, amigos que me seguem, que me dão força. Ao meu Boss Dad, que me proporcionou esse momento também, que me ajudou também. Então é isso pessoal, estamos aqui. Eu estou muito cansada, mas fiquem à espera de muitas novidades, porque nós confiamos muito no Sea Air. E é isso. O meu corpo, desde o início está bom, está bom. Não me incomodam as manos marranzas que odiam para ti. Na pista de dança só quero te. Totalmente! Olá todos, aqui é a Isa Langa, anudita Sony. Estou muito feliz por a bela e vai como ela, é de vai, é dia 24 de dezembro que a imagem é a vida dela, só de lembrar também que o meu foi dia 24 de dezembro então é de louvar e agradecer a Deus e agradecer a Deus e agradecer a Deus e 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 a Deus. Amém.